Oi, eu sou o Matheus e esse é o Conjunção Bocchiato. O vídeo de hoje é porque Canaã de Graça Aranha é um clássico. Canaã de Graça Aranha foi publicado em 1902. É considerado um romance filosófico. O texto aborda reflexões sobre a condição humana perante a natureza e a cultura, o idealismo e o imperativo do mundo prático. A narrativa é centrada nas experiências e opiniões opostas de dois imigrantes alemães, Milkao e Lentz, que chegam no estado do Espírito Santo na fictícia João del Rey. Milkao defende uma harmonia universal baseada no amor e na negação da força. Lentz, por outro lado, acredita que é dever do homem libertar-se das ideias que podem causar dor e sofrimento. Assim, para compreendermos por que Canaã é um clássico, podemos indagar as seguintes questões. Em que momento histórico Canaã foi escrito? As personagens Milkao e Lentz representam quais ideias filosóficas? Qual a importância da figura do imigrante para o romance? Gostou? Deixe seu like, se inscreva e vem comigo! Canaã de Graça Aranha É um desses romances que muita gente é obrigado a ler para a escola, por esses vestibulares da vida e acaba não gostando. Mas é um livro muito importante para se compreender algumas tensões sociais do começo do século XX no Brasil. Graça Aranha é um autor que, infelizmente, ficou mais conhecido pela sua proximidade com os intelectuais da Semana da Arte Moderna de 22 do que propriamente pelas suas ideias e pelas discussões que levantou na sua literatura. Muitos dos seus livros estão esgotados e sendo Canaã o que é o mais editado e problematizado nas pesquisas. A primeira coisa que temos que saber de Graça Aranha é que Graça Aranha é um romance de ideias. Mas o que é isso, um romance de ideias? Um romance de ideias é quando as personagens são mais traços, mais estandartes de ideias filosóficas do que propriamente reconstituições de sentimentos humanos. Então, os personagens tentam mais representar uma ideia que está sendo discutida do que propriamente trazer a sentimentalidade humana à tona nas páginas. E no caso aqui de Canaã, nós temos dois imigrantes alemães que vêm ao Brasil, Milkal e Lentes, que simbolizam boa parte dos ideais do final do século XIX e começo do século XX. Graça Aranha tenta colocar esses ideais em embate nesta nova terra. E como esta nova terra, no caso o Brasil, está sendo observado e problematizado por esses imigrantes alemães. Por isso, até o nome do romance é Canaã, em referência à terra prometida dos hebreus. Canaã deseja fazer uma radiografia dos problemas do Brasil, como um sistema judicial corrupto, a faliabilidade da lei, a parcialidade dos juízes e, ao mesmo tempo, apesar desse caráter de denúncia, ele repete alguns preconceitos comuns do final do século XIX para o começo do século XX, falando da indolência do brasileiro e da preguiça dos que aqui moram. Mas, mesmo assim, é muito importante observar de perto o que Canaã quer contar, o que Canaã quer problematizar. Canaã foi escrito na virada do século XIX para o século XX, publicado em 1902. O começo do século foi um momento de muito otimismo, com o progresso, um momento de muito otimismo com o café no Brasil, um momento de muita opulência com as grandes faculdades de direito, como a faculdade do Recife, a faculdade da Bahia, a faculdade de São Paulo, a faculdade do Rio de Janeiro. O próprio Canaã era um jurista, depois vai se tornar embaixador, vai conhecer a Europa e, por isso, vai ter bastante proximidade com a literatura europeia e vai tentar escrever esse romance, que faz uma síntese da visão europeia de filosofia, no caso, os grandes embates da filosofia da época, com essa terra que está em franco crescimento, que era o Brasil. Dois são os grandes fatos na sociedade brasileira nessa virada de século. Primeiro, em 1888, a abolição da escravatura. A abolição da escravatura em 1888 vai ser um fato preponderante. Por quê? Porque vai largar na sociedade brasileira uma grande massa de ex-escravos sem preparação. E esses escravos vão ser colocados às margens, com dificuldade de integração social, sendo condenados à marginalidade. Essa figura do ex-escravo se faz presente no romance Canaã. O ex-escravo que observa o mundo e lembra do tempo da escravidão. O ex-escravo que está largado nas colônias. O ex-escravo que está errando por esse país em busca de um lugar social, que não seja o lugar da marginalidade que é legado a ele. O segundo fato importante é a imigração. Se a abolição da escravatura possibilitou a liberdade dos escravos, também criou uma demanda por mão de obra barata. E o que acontece? Acontece que um projeto de Brasil vai achar interessante trazer trabalhadores braçais que não sejam os escravos, os ex-escravos, para embranquecer o Brasil. E nesse caso vai haver uma grande demanda para os imigrantes. E o que vai acontecer? A Europa, que está em uma situação de profunda pobreza, por causa da Revolução Industrial, não tem terra para todo mundo, as cidades estão apinhadas de gente sem emprego, vai começar a fazer campanhas de imigração, onde as pessoas possam migrar para o Brasil, aqui ganhar uma colônia de terra e começar uma nova vida. Essa ideia de sair e começar uma nova vida em outro lugar, fundamentada numa ideia de trabalho, numa ideia de religião, tem algo de terra prometida. Até por isso, a ideia de terra prometida é a ideia de Canaã. As ideias de Milkao e Lentz são profundamente influenciadas por Nietzsche, Schopenhauer, até um pouco de Rousseau. O que a gente não pode fazer é dizer, olha, esse personagem representa Nietzsche, esse personagem está mais para Schopenhauer. Não. As ideias vão, ora um se aproxima de um filósofo, ora outro se aproxima de um filósofo, e assim eles vão construindo. Milkao, como personagem, representa as ideias do movimento romântico. Ele olha para esse mundo com uma ideia bastante idealista. Ele olha para essa terra, para esses colonos, como uma possibilidade da potência do amor. Uma ideia de integração entre homem e natureza na construção da caridade universal, tentando romper com a individualidade e construir nesse mundo novas formas de alteridade. Parece bastante utópico e é bastante utópico. O mal está na força. É necessário renunciar a toda autoridade. É preciso não perturbar a harmonia dos movimentos e da espontaneidade de todos os seres. Diante da obra de civilização, o papel de cada um é igual ao do outro. A ação dos grandes e pequenos confundem-se no resultado. A história testemunha que a cultura não é somente a obra do crime e do sangue. Ao lado da ação moral, concorre em palavras de simpatia. Que nossos mais entranhados instintos da animalidade se transformem no voo luminoso da piedade, da dedicação e do amor. Ele é muito místico. Ele olha a sociedade com um olhar integrador. Ele tenta olhar a natureza e tentar fazer uma mistura pela bondade entre ele, as pessoas que aqui estão, e essa paisagem exuberante que ele, como colonizador, terá que domar. Lentz, por outro lado, se aproxima da moral dos senhores de Nietzsche e do além-homem nietzieniano. Ele não acredita na potência do amor e nem na fraternidade universal. Para ele, a vida é dor e sofrimento e é dever do homem se elevar acima disso e buscar por si mesmo um novo caminho, deixando tudo aquilo que causa tristeza para trás. Assim como Melkau, ele deseja reconstruir o mundo, mas baseado em outros ideais, baseado em ideais que privilegiem essa vontade de se colocar sempre como colonizador. Ele não tem muitas simpatias por esses que são da terra, ele acredita sempre na sua força e ele é um civilizador. Ele é um personagem que acredita no progresso, que acredita que a Europa é o centro do mundo, que a África nunca vai ser nada e que é muito bom eles estarem ali fundando e refundando essa terra. A vida é luta, é o crime. Todo gozo humano tem o sabor do sangue. Tudo representa a vitória e a expansão do guerreiro. Tu eras grande quando a tua sombra sinistra de solitário passeava nos Alpes e amedrontava os ursos. Mas quando o amor penetrou em ti, começou a minguar. A tua figura de homem vai se apagando e ouvirei o teu semblante um dia sem luz, sem vida, sem força, mirrado no pasto da tristeza. Apesar de Miucal e Lentes serem muito diferentes, os dois são colonizadores. Os dois olham para essa terra como uma nova Canaã, como uma nova possibilidade de refundar o mundo. O que tem de estranho nisso é que já há pessoas aqui morando. É que já há mundo ocorrendo aqui há muito tempo. Mas eles, como são de fora, têm dificuldade de entender isso. E o romance vai ser esse choque entre essas ideias chegando num lugar que não é um lugar vazio. É um lugar que tem sua própria historicidade, é um lugar que tem sua própria maneira de existir. ou seja, essa mentalidade utópica europeia que representa uma ideia de cultura, uma ideia de civilização, entrando em contato com a mentalidade brasileira, que também representa uma ideia de cultura, que também representa uma ideia de civilização. e que esse lugar, essa nova Canaã, essa Canaã, vai ser construída neste embate. Se, por um lado, Canaã mostra a força dessa empreitada colonizadora com os debates entre Neukau e Lentes e suas visões utópicas do que são essa terra e suas ideias de civilização, de colonização, há uma personagem que mostra como a condição do imigrante é frágil nessa terra, de como a natureza dessa terra pode ser implacável e de como o imigrante pode sofrer um revés e cair em uma grande tragédia, que é o caso da personagem feminina Maria Perutz. O pai de Maria Perutz morreu quando ela chegou ao Brasil. A mãe dela e ela foram trabalhar em uma casa. Durante muito tempo, ela ficou ali morando, a mãe dela e ela, com esse velho. O velho vai acabar morrendo, assim como a mãe. Ela vai ser despejada porque não entende muito bem como são as leis. Vai ganhar pouso em uma casa fazendo trabalho doméstico. Vai ter um relacionamento com outro imigrante germânico. Vai engravidar desse imigrante germânico. Vai ser expulsa da casa. Neukau vai se comover com a história. Vai arranjar para ela um lugar numa outra colônia germânica. Nessa outra colônia germânica, ela vai trabalhar em um cafezal e vai ter uma cena que vai mostrar a brutalidade desse mundo. Que é quando ela vai ter o trabalho de parto no meio do cafezal. E ela vai passar muito mal. e o filho dela vai ser devorados por porcos selvagens. E ela vai ser acusada de infanticídio. Mas a cena de uma criança recém-nascida sendo devorada por porcos mostra a crueldade desse mundo natural. Mostra a fragilidade da existência humana nessa terra distante. E daí nós temos por um lado essa empreitada civilizatória mostrando o poder a ponjança dos humanos. Nos outros nós temos a fragilidade da vida nessa terra. Onde uma vida é devorada por porcos. Ou seja, Canaã também traz a fragilidade dessa experiência colunzada. Canaã. Canaã, então, é um romance de imigração. Alguns críticos dizem que Graça Aranha inaugurou com esse romance o romance de imigração no Brasil. não quer dizer que não existisse personagens imigrantes em outros romances. Mas é que esse romance aborda o problema da imigração no Brasil. A trama do romance é sobre imigrantes. As personagens principais são imigrantes. O desafio do romance é entender a imigração como também um elemento formador desse Brasil que está nascendo as portas do século XX em 1900. Assim, o romance tenta mostrar como esses que vêm de fora trazem suas próprias visões de mundo e logo essas visões de mundo também serão as visões de mundo que farão parte dessa nação. Então, Canaã é esse romance sobre a terra prometida. Esse romance sobre o imigrante. Muito se louva a figura do imigrante. Isso não é errado. Mas é necessário pensar que a imigração no Brasil ocorreu por uma ideia de nação. Uma nação cada vez mais branca. Uma nação que lutava contra aquilo que era chamada indolência do brasileiro. Então, a imigração é um projeto de poder é um projeto de nação para o Brasil. Ler Canaã nos ajuda a entender um pouco desse projeto, nos ajuda a entender um pouco dessa política de imigração. No Brasil não era aceito qualquer imigrante, qualquer colono imigrante. Era necessário, era preferível um colono branco e um colono europeu para refundar essa terra. As edições de Canaã é um livro muito fácil encontrar e muito barato. Há várias edições disponíveis e ele já é domínio público. Eu gosto dessa da Nova Fronteira, mas outras edições são igualmente boas. sobre a crítica de Canaã, há muitos artigos, há muitas teses de doutorado, muita dissertação de mestrado, mas o grande clássico é Canaã e o ideário modernista do José Paulo Paz, o famoso tradutor e poeta. Esse livro aproxima o romance Canaã como antecessor do modernismo, tendo muitas das ideias do modernismo já presentes no romance de Graça-Aranha. Otto Maria Carpó fez um ensaio sobre Canaã neste livro chamado Presenças. Neste ensaio ele vai dizer que não gostou muito de Canaã, que achou Canaã um romance ruim até. Então, ele vai descer além em Canaã e um dos motivos para isso, talvez até o Paulo Paz fala, é que possivelmente Carpó achou os alemães bastante caricaturados, achou lentes e em Milcau caricaturas do que realmente eram os alemães no começo do século. Para entender os debates da literatura na Primeira República, entre eles o debate sobre imigração, tem o clássico literatura como missão de Nicolau Sivicenco, esse professor Sivicenco, esse professor, antigo professor da USP e Unicamp, aqui vai mostrar um pouco sobre visões contrárias, o que Lima Barreto achava da imigração, o que Euclides da Cunha achava da imigração e como a literatura foi palco de várias ideias, de várias disputas literárias, como a própria questão do imigrante. Um livro clássico que não fala muito, que não fala sobre o século XIX, mas fala muito sobre essa visão de paraíso, é o clássico de Sérgio Duarque de Holanda. Visões do Paraíso, que a gente pode ler também como o Brasil sempre como uma busca de um paraíso, essa visão edêmica, essa visão edêmica, essa visão de construção de um paraíso nessa terra entre aspas vazia. E se você quer entender sobre a vida literária da época de Canaã, o clássicaço, esse é meio difícil encontrar, às vezes o preço é meio salgado, a vida literária no Brasil de 1900 do Brito Broca. Aqui mostra como Nietzsche era muito discutido, que vai aparecer também em Canaã, aqui mostra como o Rio de Janeiro era muito discutido, como a ideia desses grandes advogados, dessas grandes faculdades de Direito influenciava a literatura. Um país sem justiça não é um país habitável, é uma aglomeração de bárbaros. No Brasil não há leis e ninguém está garantido. Este foi o vídeo de hoje, eu fiz as transições do vídeo baseadas em fotografias de um fotógrafo alemão chamado Albert Richard Dietze, que foi um fotógrafo que veio na metade do século 19 para o Brasil, acabou visitando o Espírito Santo, acabou visitando o Rio de Janeiro, morou em vários lugares e também utilizei os temas de Richard Wagner para dar um pouco dessa ideia forte do imigrante, desses embates do imigrante nesta nova terra. Se acaso você tenha gostado do conteúdo, deixe seu like, se inscreva, se você gosta da ideia do canal de produzir vídeos um pouco mais longos, um pouco mais esmiuçados, compartilhe com seus amigos e muito obrigado. Tchau,